Olá, para você que acompanha o Jornal e TV, bom dia! Nós estamos aqui na Unicred, agência aqui em Erechim, juntamente com o Leandro Mello, gestor da agência, também a Cassiane Maciel, que ela é especialista em investimentos, e a gente vai falar um pouquinho sobre previdência privada, o que é e como as pessoas podem vir até a agência para saber um pouquinho mais sobre esse serviço. Eu acho que então vamos começar primeiro com a Cassiane. Para o público leigo, o que é a previdência privada? Boa tarde! Boa tarde! Então, a previdência privada é muito avaliada como um complemento de renda para aposentadoria. É o que normalmente as pessoas falam, só que ela é muito mais que isso. Uma previdência você pode fazer um planejamento financeiro, um planejamento tributário, até um planejamento sucessório, porque você deixa o dinheiro para quem você quiser e não passa por inventário. Então, hoje a gente tem aí uma gama de produtos no mercado. Desde 2019, na reforma da previdência, a previdência privada, ela ganhou holofotes para que as pessoas realmente precisassem começar a contribuir para uma previdência para si, porque a gente sabe que o INSS não vai conseguir suprir. Então, hoje a gente tem aí no mercado mais de 500 fundos de previdência à disposição, com diversas taxas, diversas rentabilidades. Então, é importante os nossos espectadores aí saber escolher a melhor previdência para eles e, com certeza, a Unicred tem aí uma previdência excelente, com diferenciais aí competitivos olhando para o mercado. Bom, e agora o que muda do INSS para a previdência privada? Olha, muda muita coisa. Você tem certeza que você vai se aposentar? Não tem essa resposta. Agora não, né? Pois é, exatamente essa é a resposta. Na verdade, tem que começar cedo, né? E olha lá, ainda não... Sabe que não? Se a gente analisar é o seguinte, o importante é o quanto você guarda, não o quanto você ganha ou o quanto você começa, em que momento você começa. A previdência complementar, ela vem realmente para complementar, né? A previdência privada ou INSS. Primeiro porque a gente não tem segurança, né? Que vamos nos aposentar pelo INSS, né? O rombo, ele está ainda muito grande, né? A gente tem um déficit aí gigantesco. Muitas pessoas aí nesse cenário estão aposentadas, recebendo benefício e poucas pessoas contribuindo para o INSS. Então, essa conta não fecha. Então, a principal diferença da previdência fechada, né? E principalmente a previdência privada, que é da Unicred, é você saber que aquele recurso que você está acumulando hoje, você vai retirar lá na frente, né? Em algum momento que você venha a precisar resgatar ou receber em forma de renda. Então, você tem a segurança que o dinheiro é seu do começo ao fim. Algo que com a previdência hoje, né? Do INSS, a gente não tem. E claro que as pessoas sempre precisam de um suporte, de uma ajuda, de quem... De um especialista, né? E agora, Leandro, Onde que a Unicred Erechim entra nessa parte? Parte boa, então, agora, né? Bom, a Unicred já esteve aqui em Erechim por muito tempo, né? Então, o pessoal pôde conhecer a nossa previdência privada, que é a quanta, né? Que a Cassi está nos representando hoje. Então, o pessoal já pôde saber um pouco o diferencial da nossa previdência para o mercado. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Inaguramos há pouco menos de dois meses, né? E a gente está preparado para aquelas pessoas que já usaram o nosso sistema, continuar, ou até mesmo quem gostaria de entrar na previdência privada agora, que dá tempo ainda, né? Então, a gente está para complementar essa falta aí. E quais requisitos o pessoal que chega aqui pode usufruir? O que é... Quais orientações é passada para eles? Perfeito. Tem dois pontos importantes, né? Primeiro, como o Leandro reforçou, a Unicred já esteve aqui, né? E a previdência, o precaver, é o plano exclusivo do sistema Unicred. Então, para que a pessoa possa ter esse benefício de ter uma previdência diferenciada, que hoje é o maior plano fechado, instituído do país, com aí praticamente 6 bi de patrimônio, uma taxa de administração de 0,25% ao ano, ela precisa ser cooperada na Unicred. Então, quem já foi cooperado na Unicred, tem a previdência, pode manter a sua previdência, junto a quanta previdência, que é a instituidora, mas aqui, na Unicred. Então, é importante ser cooperado da Unicred para ter acesso a esse produto que é exclusivo do sistema. Complementando, então, a previdência, como ela é uma previdência fechada, né? A nosso precaver, o que acontece hoje com as cooperativas em si? Hoje o custo para abrir mais uma conta, fala, vou abrir mais uma conta para mim ter uma previdência, né? Então, hoje o custo para entrar em uma cooperativa, geralmente é só a cota capital, né? Então, nós temos aqui só a cota capital, que é R$ 20,00 por mês, e não quer dizer que você vai fazer uma previdência privada, você precisa começar com R$ 2.000, R$ 1.000, você pode começar com R$ 100, R$ 150, a gente faz uma consultoria, que a gente vai montar conforme a sua disponibilidade. E a gente pode também, a gente faz uma simulação futura, para a gente saber o que ele pode, se ele pode usar todo esse valor lá no final, ou se ele quer, como ele vai querer usar esse recurso, né? Então, o diferencial é enorme, mas tem que vir a conhecer, né? Agora, qualquer pessoa pode chegar, abrir a conta aqui na Unicred, fazer a previdência? A Unicred, se ela começou mais na área da saúde, ela era fechada, né? Hoje a gente é livre de missão, e claro, a gente é livre de missão, mas não livre de associação, então a gente tem um perfil que a gente associar, que a gente procura mais estar na área da saúde, mas também a gente atende empresários, atende a área agrícola, estamos preparados para atender também estudantes, nós temos aqui a URI com medicina, odonto, fisioterapia, veterinária, né? Então, a gente está preparado para atender esse mercado que quer um tratamento diferenciado, que quer um atendimento pessoal, porque hoje você pode abrir uma conta em um app, então você pode ter uma conta virtual, nós não, nós estamos aqui para dar essa consultoria. Corroborando aqui com o Leandro, eu acho que é importante a gente deixar claro que, principalmente aqui, né? Tem universidade aqui em Erechim, e essas pessoas, elas realmente precisam começar um planejamento previdenciário. E quando a gente fala, né, que a Unicred, ela é fechada, ela é exclusiva, a gente busca aí, a gente tem que lembrar que o produto de previdência da Unicred, ele ainda tem um diferencial que vai muito além do que o mercado trabalha, que é os fundos fechados, e são contas individuais. O que eu quero dizer com isso? É, que dentro da Unicred, o teu dinheiro é seu do começo ao fim, dentro da previdência. E quando a gente fala de mercado aberto, aí, bancos, seguradoras, corretoras, todos eles, os planos são abertos, qualquer pessoa pode, no aplicativo, aderir a uma previdência. Só que se essa pessoa entrar em benefício, começar a receber essa renda, e ela vier a faltar, o recurso fica para o fundo. É quase um INSS, digamos assim. E já a previdência da Unicred, ela tem esse grande diferencial aí, de contas individuais, que é muito bacana aí para estudantes, né? Para toda a população em si, que pudesse cooperar o sistema Unicred, ter um modelo de previdência fechado, é o que eles têm aí de diferencial, e é um dos carros-chefes da Unicred, né? A previdência exclusiva, que foi feita exclusiva para o cooperado. Bom, são duas coisas diferentes, a previdência do INSS com a previdência privada. Se eu parar de contribuir, digamos assim, com a previdência do INSS, tem alguma... Eu posso contribuir com a previdência privada, ou são duas coisas diferentes? Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito, e é importante dizer que, mesmo que o nosso sistema INSS, ele não seja um sistema que consegue atender na sua amplitude, né, a todas as pessoas, ele é um sistema muito bom. Se a gente for analisar, né, ele tem auxílio maternidade, auxílio doença, então a gente nunca orienta que a pessoa deixe de contribuir para o INSS. É importante continuar contribuindo para ter esses benefícios que uma previdência complementar não vai te dar. Mas dentro de uma previdência complementar, caso você venha contratar uma previdência privada, por exemplo, a nossa da Unicred, você pode contratar a previdência e contratar também benefícios acessórios, que são aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, caso você venha a faltar, deixar um recurso para alguém, e também esse complemento de renda. Então, são produtos, sim, distintos, o INSS é obrigatório, é descontado na nossa folha, mas a previdência complementar, ela também te traz ali um aproche de benefícios, uma forma de abranger campos da tua vida que talvez você, jovem, hoje não pensaria. Então, é importante a gente saber que a gente está aqui hoje, que alguma coisa pode acontecer, sendo que hoje 60% dos benefícios que nós pagamos lá na Quanta Previdência são por aposentadoria, por invalidez ou pensão por morte. Então, não é só o complemento de renda para o futuro, mas também o apoiar você no presente. Então, é um diferencial também grande que tem aí do INSS. A pessoa optou pela previdência privada e vem aqui na Unicred. Quais que são os passos, como que o pessoal está treinado para passar e explicar todas essas, são várias funções, né? Para o associado. Na realidade, a gente faz uma consultoria para a previdência, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho o curso já de TEP, que a gente chama, que é uma formação de previdência, né? Então, a gente consegue montar através também de um sistema, a gente faz uma simulação, onde a gente monta junto com o cooperado qual a idade que ele quer usar o benefício, qual o valor que ele quer de cobertura. Então, os acessos são fáceis para nós e nós temos, como é que eu posso dizer assim, mecanismo para montar algo, para dar uma assessoria, né? Então, é uma coisa muito simples hoje de tu montar, porque também é um app, quanto à previdência, a gente tem um app onde eu consigo, por exemplo, a minha própria previdência, eu consigo aumentar o valor que eu estou contribuindo por mês, eu consigo modificar as pessoas que eu quero deixar de beneficiários, eu consigo ver o percentual que eu estou ganhando de rentabilidade por mês, né? Então, não é uma coisa, é um plano fechado, mas ele é aberto para você que tem. Entendeu? Então, é muito simples. É, eu estou corroborando aqui com o Leandro para não esquecer, que eu acho que é importante a gente falar que não existe receita de bolo para a previdência. A previdência, ela é analisada para cada cooperado. Aqui na Unicred, cada cooperado que entra, ele vai receber um atendimento conforme a sua necessidade, se tem filho, se não tem filho, se está estudando, se não está estudando. Então, não existe receita de bolo de previdência. Tem que sentar, tem que analisar, e a gente tem especialistas dentro do sistema Unicred que fazem isso com maestria, né? Como a gente tem o Leandro, que é especialista em previdência também, todos eles formados pela quanta previdência, Então, a gente tem esse cuidado. A gente não vende produto. A gente entrega, sim, uma forma dele ter lá na frente um planejamento financeiro, previdenciário, que seja aderente à sua necessidade e que a gente não fique dependendo apenas do INSS. Perfeito. E esse processo, essa consultoria, ela é demorada, é simples, é rápida, o pessoal às vezes chega na agência só de pensar, né? Vou lá, vou ficar um meio-dia, perder um meio-dia, né? Esse é um assunto interessante tu falar, porque o porquê que a Unicred é a Unicred em si, né? A gente não é um app que tu abre uma conta online, né? Então, a gente, por esse diferencial que a gente tem tanto de público também, como também de, digamos assim, de cidades que a gente está, a gente tem como te dar um atendimento diferenciado no teu tempo. Então, se tu, hoje tu entrou na agência aqui e tu viu que não tinha fila, não tinha aquele, aquelas pessoas esperando para ser atendida, né? Então, a gente consegue montar com qualidade e não quantidade, né? Então, tu vai ter um atendimento conforme a tua demanda, né? Então, fica tranquilo. Como tu entrou aqui na agência, tu vai ser recebido também para o atendimento. Esse é o diferencial da Unicred. Esse é o diferencial. Para a gente não abrir uma conta em app. Muito bem. Então, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Cassiane, gostaria de fazer uma complementação? Agradecer, né? Vocês por estarem aqui, né? Escutando a gente. Eu acho que é importante avaliar esse lá na frente. A gente tem aí, né? Uma cultura muito de viver o hoje. Então, se eu posso deixar aqui um recado para quem está vendo a gente aí é pense no seu futuro, faça um planejamento previdenciário, porque ele é importante e você vai lembrar de mim lá na frente. E quanto antes começar melhor, né? Quanto antes começar melhor, mas nunca é tarde. Também agradecer e estamos à disposição. A gente está há menos de um mês aqui em Erechim com a agência física. já estávamos em uma sala de negócios. Nosso atendimento é das 9 da manhã às 17 horas. Esperamos vocês. Queremos ser seu consultor financeiro. Muito bem. Obrigado, Leandro. Obrigado, Cassiane. E a gente fica por aqui. Até mais.